Nayara Moura, está de volta comigo. Uma creche no setor Coimbra, em Goiânia, foi fechada porque está faltando funcionários. Como assim, Nayara? Conta essa história pra gente. Pois é, Aloares, olha só, eu estou dentro da creche São Judas, o silêncio ensurdecedor nesse momento. A creche vazia uma hora dessa, Aloares. A creche estaria cheia de crianças, são 120 alunos que frequentam aqui a creche. Fora os pais, que geralmente trabalham na região do setor Coimbra e deixam os filhos aqui pra conseguirem trabalhar, mas por falta de pagamento salarial dos funcionários, que são 18 funcionários na creche. Fora outras coisas aqui, tem que faltar material de limpeza, merenda das crianças, a creche precisou fechar. Aqui ao meu lado está um dos diretores, o seu Jairo. Ele vai falar um pouquinho mais da situação, essa creche que existe há 30 anos aqui no setor. Já passou muita gente aqui, né? Mais de 30 anos. Que situação triste, hein, seu Jairo? Eu estou vendo pelo seu rosto, a gente conversou um pouquinho antes de entrar ao vivo no Balanço Geral. O senhor está arrasado com essa situação. Uma hora dessa, as crianças estariam aqui brincando. Sem dúvida. Nesse momento, elas estariam repousando após o almoço. Mas é realmente lamentável ter que chegar a esse ponto para que os gestores, nossos gestores municipais, pensassem que o foco principal é a criança. Criança é o futuro desse país, né? Está certo atrasar, a gente entende, uma obra, um veículo, um imóvel, mas atrasar salário, aí é difícil. Seu Jairo contava para a gente, Oloares, que os funcionários estão sem receber cinco folhas. São quatro meses de salário e o décimo terceiro, né, seu Jairo? Exatamente. Exatamente. Não tem como continuar trabalhando? Desde novembro, fica difícil, né? Até você chegar, nós fizemos isso mês passado, gente, aguenta aí, venham elas. Não, nós estamos juntos e vieram, vieram até quando deu, agora não deu mais, né? E além do salário atrasado, também está atrasado o repasse de várias coisas, como por exemplo, a merenda, material de limpeza. O seu Jairo estava contando que as pessoas tiravam do próprio bolso os pais para ajudar aqui, né? Justamente, justamente. É porque sem o dinheiro, sem a verba para isso, como é que você chega no fornecedor e diz, nos fie aí que nós vamos pagar quando sair, não é assim. Mas, realmente, essas coisas, elas são, a gente consegue conviver com elas, com essas pequenas faltas. Agora, com falta de salário, aí não tem jeito. Deixa eu falar rapidinho, o senhor passa aqui para a dona Jussara. A dona Jussara, ela é avó de um aluno dessa creche. E só para você ter uma noção aí de casa, o impacto, né, dessa creche fechada. A sua filha, a sua filha, a sua nora, a sua nora, ela faltou trabalho segunda-feira. Faltou segunda-feira e hoje eu não fui trabalhar, né? Eu trabalho, hoje eu não fui trabalhar. E é assim, aí a gente, ela teve que deixar com a sobrinha minha, né, de terça-feira, quarta. E é difícil. Meu filho mora no... Meu filho mora no bairro São Marcos, né, residencial São Marcos, é longe. Como eles trabalham aqui perto, essa creche veio, assim, foi... Veio em boa hora, né? Minha outra neta já ficou aqui, né, há uns anos atrás. Mas, então, faz falta, né, e meu netinho se dá muito bem aqui, a minha neta se criou aqui. E a gente sempre vê, né, dificuldades, a gente vê a luta deles, né? Porque trabalhar dessa forma tem que ser por amor, né? Nem pelo salário, que se fosse pelo salário, eles não vinham de jeito nenhum, né? Obrigada, viu, dona Jussara, o seu Jairo também. Agora, olha só, Lórias, eu tenho aqui em mãos a nota da Secretaria Municipal de Educação, que fala o seguinte, que os pagamentos dos meses de novembro, dezembro e o décimo terceiro foram repassados ontem, terça-feira. Esse repasse financeiro estará na conta, provavelmente hoje, por conta do horário que foi feito ontem. A pasta pontua que os pagamentos são realizados no fim de cada bimestre e, portanto, os valores referentes aos meses de janeiro e fevereiro deste ano serão realizados ainda em março, prazo legal estabelecido. E a Secretaria ainda informa que todos os pagamentos direcionados para as unidades convencionadas da Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia devem observar os trâmites legais. O problema, Lórias, é que os funcionários ficaram cinco folhas sem receber, ou seja, quatro meses sem receber, mais o décimo terceiro, que acabou virando essa bola de neve. Infelizmente, a creche está fechada, impactando na vida aí de várias famílias, pais, mães, avós, como a dona Jussara, que não puderam trabalhar pra ficar com os filhos, né? E agora a gente espera que essa situação seja normalizada, as crianças voltem aqui pra creche, e não só a situação do pagamento, mas também o repasse que é feito pra merenda e pros materiais de limpeza aqui do local. A gente espera que realmente seja resolvido, porque são muitas famílias impactadas por um problema desse. Agora, é muito tempo de atraso, né? É muito tempo de atraso, precisa pensar nas crianças, não só nas pessoas que trabalham nesses locais. Obrigado, Nayara. Obrigado pela informação.